É manhã de sexta-feira e mais uma vez a nossa equipe está aqui no 7º Batalhão de Polícia Militar e hoje vamos falar com o Tenente Coronel Coutrin para falar sobre o caso do Banco do Brasil lá na cidade de Santa Luzia. Coronel, o que a polícia apurou até agora? Quais são as informações? Vocês estiveram no local? Sim, ontem à tarde nós fizemos uma segunda incursão em uma segunda residência que servia de apoio para essa quadrilha, tá certo? E a primeira casa que foi encontrada o veículo, todas essas ferramentas, era uma rua praticamente no fundo do Banco do Brasil, tá certo? E com o cerco houve abandono de toda essa logística que eles trouxeram para fazer esse crime, veículos, ferramentas e até o dinheiro que eles roubaram do cofre. Então, quando eles perceberam que estavam cercados, foram para uma segunda residência, que até então nós não tínhamos conhecimento, que é uma residência, uma área de apoio de apartamentos ao lado do Banco do Brasil, né? Então, fizemos todo esse cerco e como já é de prática e conhecimento de todos, a gente recuperamos o dinheiro para certas ferramentas, mas infelizmente agora a gente não conseguiu pegar entre grandes delitos esses criminosos. Mas as investigações, elas estão se afunilando para que cedo mais tarde a gente possa identificá-los e prendê-los. Coronel, agora pelo que se sabe, não trata-se de uma quadrilha de amadores, são pessoas que já vinham projetando justamente, até pelo tempo que chegaram a alugar residência para ficar próximo do Banco, né? É, com certeza. A gente observa lá dentro da cena do crime, as informações que eles tinham sobre como chegar, aonde que estava o cofre, tá? É realmente é de espantar que um bandido tem informações tão privilegiadas e saber onde furar uma parede para localizar o cofre. Mas quem vai saber isso aí é só investigações, né? Mas é complicado. O camarada desse aí vem com as informações precisas naquela agência. Tá, e mais uma vez a Polícia Militar está de parabéns pelo belíssimo trabalho, a ação rápida da polícia conseguiu evitar que o Banco do Brasil tivesse sido levado um montante de dinheiro, né? Valores que não foram divulgados. Aqui, Gabriel Fernandes para o programa Show do Bronca.